Gente, agora a gente vai ao que faz sentido, faz sentido. Vocês lembram há quantos anos atrás agora? Já tem 10 anos, mais ou menos, 8 anos, por aí, entre 8 e 10 anos, que eu recebi aquele link sobre as crianças bruxificadas na Nigéria, e nós mandamos um grupo de 7, e depois o grupo continuou, nós levantamos fundos aqui durante um bom tempo para manter o trabalho que originalmente seria de irmos de casa em casa ajudando os pais a entenderem que eles estavam sendo explorados pelos pastores e que os filhos deles não eram bruxos, mas acabou que nós herdamos um orfanato e tomamos o compromisso de manter o orfanato, fizemos isso durante muito tempo. Até que, por razões diversas, nós achamos mais sábio que o recurso que se levantasse no Brasil fosse aplicado nas demandas e necessidades do Brasil. E o Léo, que é uma das pessoas que primeiro atendeu o desafio da Nigéria, que continuou indo, continuou indo, e não só isso. Há uns dois anos atrás, ele disse, a partir daqui, nós vamos levantar os fundos na Inglaterra para cobrirmos o trabalho na Nigéria. E o que aconteceu é que um grupo de estudantes de um curso de cinema se interessou pela história do Léo, que vai por conta própria, trabalha, se mantém, dá um duro danado, ele e a esposa, a família paga um alto preço para o Léo, não só levantar o dinheiro, mas ir, ir com regularidade, que vocês não podem imaginar a Nigéria, estar com as crianças, verificar a aplicação do recurso e cuidar para que nada pare lá, enquanto ganha o seu pão e levanta fundos, corre, atravessa a Inglaterra de bicicleta, como eles têm lá, alguns desses desafios para, ao final de cujo desafio o indivíduo receber uma quantidade grande de ofertas, ele faz isso tudo para levar para a Nigéria. Nesse fim de semana, a Priscila e o José Binha, que são do caminho, que são do caminho na Inglaterra, ele é um chefe maravilhoso, fizeram um super almoço, convidaram um monte de gente boa, levantaram dinheiro legal para investir na Nigéria, fazem isso todos os meses, tudo que podem, eles fazem. Roda lá, Gabriel. Todos os dias na África, os filhos enfrentam uma realidade misturada. Desculpados pela pobreza e desfortuna das comunidades, os filhos foram torturados e mortos, acusados de ser de brinquedos. Uma ideia falsa que foi introduzida por profetas corrupadas. Quando eu olho no mirror, eu vejo a minha reflexão. O que eu quero é fazer algo significativo no tempo que eu tenho aqui. Eu me pergunto as mesmas perguntas. Poder eu fazer mais? Vai amanhã ser algo diferente? E quando o ciclo da dor endere? Meu nome é Leo Santos, e essa é a minha causa. O oceano é um grande lugar para desfazer a tristeza. E a felicidade é algo que nunca deveria ser levado de um filho. Alguns desses filhos foram através de coisas que você nunca poderia imaginar. Quando eu vejo meus filhos, eu sei que eles têm tudo que precisam para viver uma vida feliz. Mas há tantos mais que não têm uma vida tão simples. sete anos atrás, meus amigos e eu começaram uma parceria, chamando o Way to the Nations, para tirar esses filhos de estrangeiros e que eles não conseguem se aproximar. Até que a esperança se tornou uma ideia distante, e dá espaço para os fracos e falsos profetas para armar as crianças como vistas, manipulando a religião para o seu próprio ganho, deixando os filhos abandados por suas próprias famílias, e, em muitos casos, e, em muitos casos, culpados. Eu vejo bênçãos todos os dias, comida na mesa, calma, e uma família bonita. E eu não quero levar isso por conta. Mas é um paradoxo tão estranho, quando eu vejo filhos que não têm nada. Eu quero que meus filhos encontrem suas próprias jornadas, explorando suas próprias alegrias, expandindo seu amor, tomando seu tempo para compreender outras pessoas, e para dar, em vez de... Quando eu não estou em África, eu faço tudo que posso sem estar fisicamente lá. É tipo uma batalha de riqueza, mas tudo é o tempo. Eu escrevo, eu acabei de pesquisar, eu pesquiso e construo o que posso para manter o projeto. E eu vou levar isso por conta. Tem muitos problemas em casa em Brasil. E muitos perguntam-me por que Nigeria? Mas eu não escolhi esses problemas. Esses problemas escolhiam-me. Quantos nights eu passei em frente de minha computação. Nights spent restos com preocupação. Às vezes eu me senti paralysado. The problems don't stop and I'm still here. And my heart is stuck in Nigeria. Come here. You are a witch. You are a spawner, Satan. Get out of my village. Move! Move! It's my village. You know which is my village. Get out! You are a witch child. Spawner, Satan. Get out! Move! Get out! Get out! Live! Move now! Get out, my village. Move! Get out! And then I wake up. Knowing another child is always left alone in the dark. And it's back to it. When I'm not at work or with my family, my spare time is dedicated to the charity, collecting donations from the big to the small. Whether it's a bed for a child to sleep in or toys to play with. Over the years, we have connected with many amazing people who have helped make the difference. The charity has brought together warm-hearted people from all over the world, extending their kindness to our children in Africa. I store all the donations in my basement. A good part of the funds that we raise go to sending all these things to the children in Africa. It may seem small in the grand scheme of things, but when the lights turn off and I go to sleep, knowing I have done something here gives me peace. And then he takes a plane and goes to there. There is a wonderful chef in England that allows him to go there in two months. But on the other hand, he works tripled for the company to be able to get this benefit of going on by the same time. And this all started in a trip to Israel with me in 2007. We went to Israel and in Israel I was able to start a trip to London. In London, he started. And from there, the history gained these contours. And never more stopped. And Leo is a warrior. He used to be willing to love for the wisdom of the Holy of Jesus. He used to be a wonder. And he used to be smarter. who's young and strong and strong, but in their hand, to Nacional to Contro and unfilじゃあ considerations of the false manipulation de um evangelho de exploração de pastores bruxos contra crianças filhinhas de Deus. Nós estamos aqui e o Léo é a expressão e extensão, expressão e extensão de tudo isso e de todo esse espírito que milhares de pessoas aprendem todos os dias aqui conosco na VNVTV e no Papo de Graça. Falei com o Léo há pouco, agora de manhã, e já dei meu beijo muito, muito querido nele. E essa semana eu tive notícias quentes do que estava acontecendo lá, na casa da Priscila e do José Aba, um super, um super almoço de levantamento de força. Todo mundo que quiser contato com o Léo, cadê o e-mail dele? Meu querido Gabriel, mandei aí no VNVTV Trabalho, cadê ele? Leonardo Rocha, anote o endereço dele, escreva um e-mail para ele e veja o que você pode fazer para participar, ajudando a partir da Inglaterra o trabalho que a gente faz na Nigéria e que a Estação do Caminho da Graça na Inglaterra assumiu como responsabilidade sua. E Deus te abençoe, Léo. E Deus te abençoe.